Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui ó, tô toda jogada, gente, sem maquiagem, sem nada. Eu cheguei da academia, tá? Quem me acompanha no Instagram, né, vê as minhas postagens lá da academia, quem ainda não me segue, vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, tá? Me sigam por lá, eu sempre, às vezes, quando tem vídeo novo também, que o YouTube nunca entrega as notificações, né? Então se você quer ficar antenada aí sempre quando tem vídeo novo no canal, me siga lá no Instagram. Então muita gente aí acompanhou o crescimento do cabelo e agora, gente, eu quero dar uma cortada. Eu sei que eu já falei mais de mil vezes aqui no canal que eu amo cabelo grande, amo cabelo comprido e eu amo mesmo, acho lindo. Porém, gente, tem hora que a gente se cansa, porque a gente nunca tá satisfeita, né? Quando a gente tá com o cabelo comprido, a gente quer cortar e quando a gente tá com o cabelo curto, a gente faz mil e uma coisas pro cabelo crescer mais rápido. Já fazem uns dois meses que eu estou pensando realmente em cortar o cabelo e eu fiquei pensando, eu tenho que ter certeza absoluta pra não me arrepender, principalmente porque sou eu que vou cortar, né? Então a gente fica apreensível, eu tô com bastante medo. Primeiro, gente, eu vou umedecer o meu cabelo. Meu cabelo aqui tá com óleo, vocês podem observar que tá assim meio, né? Aquelas... parecendo que tá sujo, né? Porque tá com óleo. Como eu falei pra vocês, eu vou umedecer o meu cabelo com água, tá? Só pra facilitar na hora do corte. Não vou deixar muito úmido, não. É só pra facilitar mesmo, tá? Normalmente quando eu corto meu cabelo, já cortei outras vezes, suas fontas, primeiro eu faço a chapinha e depois eu corto. Mas dessa vez eu vou fazer esse corte com o cabelo mais úmido mesmo. Falando sobre o corte que eu quero fazer, eu vou fazer um long bob com aquela pontinha mesmo, tá? Aquela pontinha mais aqui pra frente. Eu espero muito que dê certo porque eu não quero fazer aquele corte mais reto porque eu tenho um rosto muito comprido, a testa grande, né? E eu tenho um queixo mais compridinho, eu tenho um rosto muito comprido. Então se eu cortar muito assim, retinho, aí vai evidenciar muito o formato do meu rosto, né? Ficar com o rosto muito longo. Então eu vou deixar mais curtinho atrás e aqui na frente um pouco mais compridinho, que é pra dar uma equilibrada, né? Bom, gente, esse corte é bem simples. É bem simples. Assim, eu não indico se você não tem habilidade de cortar o cabelo sozinho em casa, tudo mais. Não indico que você faça, tá? Só pra quem realmente já tem uma certa experiência. Porque, né, gente, pode dar M. Pode dar M e... A gente pode se arrepender, né? Então tem que ter cuidado aí. Só faça se tiver certeza. Eu vou separar o meu cabelo no meio, bem no meio mesmo. Eu tenho dificuldade de partir o cabelo bem certinho. Gente, eu já tô cheia de cabelo branco, por isso que tá bem clarinho aqui, tá? Diferente da parte que tava pintada. Ó, gente, eu vou fazer assim, ó. Eu vou amarrar o cabelo, vou amarrar aqui atrás, bem no meio, tá? E... Assim, o cabelo repartido no meio e eu vou deixar o cabelo aqui tapando as orelhas, tá? Não é pra colocar atrás da orelha, não. É o cabelo tapando a orelha. Eu vou inclinar minha cabeça um pouquinho pra frente, tá? Pra baixo. E vou amarrar aqui embaixo. Ó, gente, eu já olhei no espelho e eu vi que tá bem no meio. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Tá bem aqui no meio. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar outra xuxinha, outro elástico, né? E vou amarrar onde eu quero cortar, tá? Vai ser a base, né? No caso. De onde eu quero que fique o corte. Então, eu vou amarrar aqui. Eu amarrei a segunda xuxinha aqui, né? Elástico. E agora, tem esse ossinho aqui, gente, do nosso pescoço. Ó, o teu pescoço. E tem o ossinho daqui, ó. Se você quiser ele curtinho, você corta aqui. Senão, você desce um pouquinho mais. Eu vou descer só um pouquinho, porque eu não quero que fique tão curto, tá bom? Pronto, gente. O negócio agora é cortar. Eu vou cortar com essa tesoura que eu tenho aqui, ó. Essa tesoura de salão mesmo. É uma tesoura fio liso, número 5, da Marco Boni, tá? Eu indico usar tesoura mesmo de cortar cabelo, que é melhor, né? Agora é a hora. Bom, eu vou puxar o cabelo aqui pro lado. Tem que cortar bem retinho mesmo, tá? Já era, gente. Tô cortando. Já era. Cortei. Eu vou dar uma ajeitadinha ainda. Ó, eu vou só dar uma ajeitadinha. Porque sempre fica... Tem que ficar bem retinho. Pronto, gente. Eu cortei aqui. Deixa eu ajeitar o espelho. Cortei aqui. Eu deixo o mais retinho possível. Não sei se dá pra vocês verem, ó. O mais retinho possível. Com a tesoura. Fico cortando, cortando, picotando. Tô cheia de resto de cabelo aqui. E agora, vamos... Vamos ver no que é que deu. Pronto, gente. Tirei. Ai, meu Deus do céu. Tô puxando a outra xuxinha. Ai, gente. Que sensação. Meu Deus. Acho que ficou bacana. Ai, gente. Que sensação boa. Ó. 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 Ficou a pontinha. A pontinha aqui, ó. Atrás, gente. Dá pra sentir que tá curto, sabe? Passa a mão assim... Ai, meu Deus. Cadê o resto? Mas é uma sensação gostosa, assim. Bom, gente. Eu vou acertar as pontinhas de trás. Por quê? Porque senão o cabelo vai ficar sem balanço. Como eu cortei aqui atrás reto, né? Então, ele vai ficar um pouco sem balanço. Então, pra dar um pouquinho mais de balanço, eu vou fazer só um pouquinho de camada lá atrás. Então, preste atenção agora. Vou cortar... Vou dividir o cabelo aqui no meio. Aí, o que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar, repartir aqui, ó. Aqui do meiozinho da cabeça, até aqui, ó. Mais um pouquinho. Até aqui a orelha. Ó. Fazer essa divisãozinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou prender. Bom, eu repartei meu cabelo aqui no meio, ó. Deixa eu ver se eu repartei direitinho. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? No meio. Que é só pra dar uma ajeitadinha. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma mecha aqui do meio. Pega um pente fino, que fica mais fácil. Ó, gente. Aí, eu pego aqui essa parte de trás. Pentei com esse pente fino aqui, porque é mais fácil de puxar o cabelo. Aí, eu levanto um pouquinho, ó. Precisa levantar muito, não. Não é muito pra cima, não. Assim, tá? É, mais ou menos isso aqui. Aí, vocês reparem que essa partezinha aqui de baixo, ó, tá mais curta. Que é a parte da muca. Então, eu vou cortar, tipo, na diagonal, retirando um pouquinho desse cabelo que tá aqui grande. Porque esse cabelo que tá grande aqui, ele vai deixar o cabelo sem movimento. Então, pra dar um pouco mais de movimento, aí a gente corta. A gente acompanhando essa mechinha aqui de baixo. Tipo, é um cabelo que sobra. Aí, eu pego aqui em cima, tá vendo? Como meu cabelo é pouco, acho que só três partezinhas já dá. Agora a gente vai, gente, dar uma consertadinha. Se houver, né? Meu cabelo já tá quase todo seco. Então, tô aproveitando aqui. Eu agora vou verificar. Porque sempre fica com o cabelinho fora do lugar. Então, eu pego aqui, ó. Vou começar pela parte da frente. E vou dar uma olhadinha se tá tudo ok. Se não tiver, ó. Tem uma pontinha aqui. Sempre tem. Aí a gente dá uma ajeitadinha. Ajeitadinha. Bom, gente. Eu tava pensando em fazer uma franja aqui. Mas eu acho que eu não vou mexer. Porque eu não combino muito de franja. Meu cabelo é muito fino. Ele sobe muito fácil, sabe? E se eu fizer uma franja aqui, pode ser que ele dê um volumezinho aqui em cima. Que eu não vá gostar. Eu gosto de um cabelo mais, sabe? Retinho. Então, eu não vou fazer franja nele, não. Então, gente. Como vocês estão vendo, ó. Ficou com mais balança aqui atrás. Né? E esse é o resultado sem cabelo sujo, né? Ainda vou lavar o cabelo. Vou dar uma escovinha. E vou mostrar pra vocês o resultado. E aí, gente. Voltei com o resultado, tá? Eu acabei de lavar, hidratar o cabelo. O corte, gente, ficou ótimo. Vocês podem ver. Ó como ficou. Ficou ótimo. Gostei bastante, gente. Não me arrependo, tá? Não me arrependi. Eu tô me estendo muito bem, mais leve. Tá? Tô me estendo muito bem. E agora vocês vão poder acompanhar, né? O crescimento do meu cabelo mais uma vez, né? Que eu já tinha cortado meu cabelo há um tempão. Gravei até vídeo aqui pra vocês. Quando meu cabelo era vermelho ainda. Gostei muito, gente. Não me arrependo. Também não cortei o cabelo porque tava... Porque tava estragado. Porque tava ressecado. Meu cabelo tava bem tratado, né? Vocês que me acompanham. Vocês sabem. É só porque realmente eu tava querendo mudar, gente. E eu gostei muito mesmo. Tô mexendo muito no cabelo agora, né? Tentando me acostumar. Mas eu amei. Amei demais. Eu espero que vocês tenham gostado também. Me falem aí se vocês gostaram. Se eu tô com um cara... Se eu fico mais jovem. Se eu fico mais velha. Me contem aí. Um mega beijo. Não se esqueçam de clicar no joinha. Pra ajudar na divulgação. Me deixar mais motivada. Pra trazer dicas pra vocês. Fique com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!